Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que você pode estar tratando várias fotos simultaneamente no Photoshop. Para isso a gente vai entender o que são ações no Photoshop e o comando batch ou lote. Vamos lá! Então, para o exemplo de hoje, eu vou querer que o Photoshop execute uma ação. Eu quero que ela transforme todas as fotos de uma pasta em preto e branco e reduza o tamanho delas para um tamanho que eu vou especificar e salve essas fotos em uma outra pasta. Isso é muito comum quando a gente mexe com a internet, quando a gente quer padronizar o tamanho ou a forma de tratamento de fotos de uma pasta em bloco. Então a gente vai estar mexendo, como eu falei, com ações. Você clica aqui em janela e ações e você tem acesso a algumas ações padrão que o Photoshop já vem de fábrica. Como, por exemplo, adicionar vinheta, mapa de degradê, enfim. Você pode notar que isso aqui são ações que quando você clica nelas e aperta o playzinho aqui, ele vai transformar a foto que está aberta utilizando essas etapas aqui. No caso, o mapa de degradê, ele cria um instantâneo, converte modo, cria camada de ajuste, enfim, ele faz tudo isso aqui. Vamos entender o que é uma ação na prática, antes da gente fazer arquivos em lote. Eu vou abrir uma foto qualquer aqui, por exemplo, essa foto aqui. E vou querer executar essa ação aqui, mapa de degradê. Então já estou com ela clicada, ok? E vou apertar play. E note que a foto mudou. Ele fez realmente o gradient map, né? E transformou a foto com esse tratamento aqui, utilizando todas essas etapas aqui. Algumas opções, quando a gente trabalha com ações, se você tem essa caixinha aqui selecionada, ela vai fazer perguntas para você, para cada ação dessa. Antes de tomar cada decisão dessa aqui, ele vai fazer uma pergunta se você quer mudar alguma especificação. Então é útil se você não quer fazer uma coisa tão automática assim, se você quer que ele modifique alguns parâmetros. Mas nesse caso eu deixei desclicado mesmo, e ele transformou automaticamente. E caso você queira que ele pule alguma dessas etapas, você pode desmarcar alguma etapa aqui. Então também não é o caso. Então é assim que se trabalha com a ação que já existe. Tem ação para todos os tipos de coisas, inclusive você baixa na internet várias ações diferentes. Agora vamos para o nosso exemplo, ok? Eu vou apertar CTRL Z para voltar ao original. Note que todas essas ações estão em um grupo. Grupo chamado Ações Padrão. Eu vou querer criar um novo grupo de ações, que são as ações que são personalizadas, não vêm no Photoshop, para facilitar. Então eu vou clicar aqui e vou dar um nome ao conjunto. Personalizadas. Ok, agora eu tenho um novo grupo aqui. E eu vou começar a minha ação clicando aqui. E aí as opções são as seguintes. Um nome, eu vou chamar de preto e branco pequeno. O conjunto, ou seja, a pasta, pode ser ações padrão ou personalizadas. No nosso caso, personalizadas. Eu acabei de criar. Isso aqui se você quer que ele tenha alguma tecla de atalho. Se você utiliza com muita frequência, você pode escolher. E aí você pode, além da tecla de atalho de F2 a F12, você pode escolher se quer adicionar o que ele chamou de deslocamento. Ele traduziu a tecla SHIFT ou a tecla CTRL para essa tecla de atalho. E uma cor que represente essa ação. Nesse caso aqui eu simplesmente vou dar um nome. Vou apertar em gravar. E ele está gravando essa ação. Tudo que eu fizer agora vai estar gravado. Então o que eu quero? Primeiro eu vou querer transformar em preto e branco. Por exemplo, a tecla de atalho CTRL SHIFT U está em preto e branco. Pode notar que apareceu aqui já remover saturação. Ele está gravando isso aí. Depois eu vou querer diminuir a imagem. O tamanho da imagem. Então eu vou imagem, tamanho da imagem. E eu quero diminuir para 800 de largura. A altura eu quero que ele se adeque automaticamente. Beleza. E agora para terminar, eu vou precisar salvar isso. É importante que a gente salve. Porque se a gente não quiser salvar, quando a gente for criar o lote, ele pode salvar também. Só que ele vai ficar abrindo aquela caixa de diálogo do JPG para a gente escolher qual a qualidade do JPG. E isso é muito chato se a gente quer trabalhar em lote. A gente não quer que ele fique perguntando. Ele quer que resolva o problema de uma vez. Então, o que eu aconselho é quando você vai trabalhar realmente com lotes. Não é o caso de uma foto isolada. Você salve dentro da ação. Para abrir, não precisa abrir dentro da ação. Mas para salvar, sim. Então a gente vai aqui em arquivo. Salvar como. Vou colocar aqui em qualquer outra pasta. E não vou modificar o nome da foto. Já está em JPG. Ele vai abrir essa opção de diálogo aqui. A opções de JPG. E eu vou apertar OK. Pode notar que aqui ele já salvou a opção salvar com a qualidade e tudo que eu especifiquei. E agora eu vou em arquivo. Fechar. E parar a minha ação. OK. A ação PBPEC está gravada com essas etapas aqui dentro da pasta personalizadas. E agora eu vou executar o meu lote, o meu batch. A gente vai aqui em arquivo. Automatizar. Lote. E vamos para essas opções aqui. Primeiro, o que eu quero? Eu quero definir que esteja na pasta personalizadas. Que eu acabei de criar. A ação que eu quero é o PBPEC. Que é a única ação da pasta personalizadas. Origem. Eu quero que ele pegue as fotos que estão dentro de uma pasta. E eu vou escolher a pasta aqui. Já está escolhido. Documentos, fotos para reduzir. Tem 10 fotos aqui dentro. 10 fotos grandes e coloridas. Tá bom? Aqui eu... As opções são as seguintes. Cancelar a ação do comando abrir. Se eu clicar aqui, ele não vai abrir a foto automaticamente. Então é bom que não esteja clicado. A gente só clica nessa opção aqui. Se na minha ação estiver abrir. Como uma ação. Incluir subpastas. Não vai ser o caso. Porque não tem subpastas. Você pode escolher. Omitir caixa de diálogo de abertura de arquivos. Caso você esteja abrindo um arquivo diferente. Ele faça alguma pergunta. Ele vai omitir. E omitir aviso de perfil de cor. Pode ser útil você marcar. Se você estiver com fotos com perfis de cores diferentes. Nesse caso, eu vou colocar todas desmarcadas. Não vou precisar disso. E a pasta de destino. O que é que eu vou querer quando ele fizer essa ação. Primeiro eu vou querer que ele vá para uma pasta. Realmente. Eu não quero que ele fique com as fotos abertas. Ou salve e feche. Eu quero que ele vá para uma pasta. Eu vou escolher a pasta. Eu quero que fique dentro da pasta fotos para reduzir. Que é a pasta que eu acabei de criar. Então eu criei uma nova pasta. Vou chamar de pb. Enter. E vou clicar fora e dentro. É um bugzinho dessa tela aí. Para a pasta pb ficar selecionada. Ok. Sempre conferindo. Está em fotos para reduzir. Pb. Agora vale a pena a gente marcar isso aqui. Cancelar a ação do comando salvar como. Por quê? Porque se não tiver marcado. Ele vai salvar como por ele mesmo. E vai abrir aquela tela de diálogo da opção do jpeg. Que eu não quero. Já fiz essa opção. Já está salvo aqui. Então nesse caso é legal que a gente marque. Tá bom? E nome do arquivo. Eu quero que seja o nome do documento. Tudo bem. Eu posso chamar pela data. Ou como você quiser. Tem várias opções aqui. Mais a extensão do arquivo. E caso eu quisesse começar um número de série. Começaria pelo 1. Mas você pode colocar o número que você quiser. Compatibilidade. Como o jpeg é compatível com praticamente qualquer coisa. Você não precisa marcar macOS ou unix. Mas caso você queira. Esteja com problemas de compatibilidade. Você marca para ele também. Fazer com que nesses outros sistemas ele leia. Tá bom? E caso tenha erros. Você pode registrar os erros em um arquivo. Ou você pode parar para erros. Nesse caso tanto faz. Não é para ter erros. Mas o padrão é parar para erros. Aperta ok. E você vai ver o BAT funcionando. Ele está abrindo as 10 fotos. Reduzindo. Transformando em preto e branco. E quando acabar. Tudo vai ser fechado. Pode notar que aqui ele fala o passo a passo. De cada BAT que está ocorrendo. Prontinho. Nosso BAT foi feito. Vamos só conferir. Para ter certeza de que tudo deu certo. Então. Fotos para reduzir onde estão as fotos originais. Então pode notar que tem fotos coloridas. E grandes. Ok. E na pasta PB. A gente tem fotos. Menores. E todas em preto e branco. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou. Você pode curtir. Compartilhar. Que toda semana tem vídeo novo para você no canal Tratando Foto. Eu também posso tratar uma foto sua. Fazer um tutorial exclusivo para a sua foto. É só mandar ela para mim em alta resolução. Com seu nome completo. Para o e-mail canal. Tratando Foto. Arroba gmail.com E qualquer sugestão de tema que você queira que eu aborde aqui no meu canal. É só falar que eu prontamente atenderei o seu pedido. Convido você também a conhecer meu portfólio fotográfico. Seja na minha página no YouPick. Ou no Facebook. E os links dessas páginas estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela atenção. E boas fotos.